Fala galera, beleza? Vamos fazer um videozinho desse carro aqui ó, Toyota Corolla 2019 Já tô fazendo um video aqui da central multimídia NIMUS N1000, que é uma Android, Android 12 Essa central é uma das centrais mais modernas que existe no mercado hoje, ela tem dois processadores Um dual core e um quadricor Isso permite que ela selecione através de uma inteligência artificial o processador que vai executar determinado serviço Então se for um serviço mais pesado ele manda pro quadricor, se for mais leve ele manda pro dual core E aí em alguns casos ele acaba sendo até mais rápido que a octa core Aqui nós estamos falando de uma central com uma tela OLED 4K Não sei se vai dar muito certo esse video aqui, porque esse próprio celular que eu tô fazendo o video Eu já ancorei ele no Android Auto sem fio Ah, eu mudei aqui ó, ele não travou o video, então ele vai dar certo Tá aqui ó, Android Auto Esse celular que eu tô fazendo o video é um pouco X3 Tá, então ele faz o Android Auto sem fio, faz o Apple CarPlay sem fio E faz Android Auto com fio e sem fio também Tá, aí é você que determina quanto você vai, como você vai fazer a utilização Tá ok? Tudo sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação Mantendo toda a originalidade do carro Tá, funcionando normalmente Aqui a gente tem os controles de som no volante Que continuam funcionando 100% USB original continua funcionando 100% Lembrando que a Nimos N1000 Ela vem com as câmeras em Full HD Então vou engatar a ré aqui pra vocês Deixa eu só Tem um monte de fio aqui rapaz Engatei a ré Aqui manteve a câmera original do carro Tá Desengatei Ele vai entrar a câmera frontal que vem na Nimos Que é uma câmera Full HD A diferença de resolução A gente manteve a original pra não tirar a originalidade do carro Tá, isso é muito importante Central já conta também com Android 12 atualizado E ela vem com vários aplicativos instalados Aqui galera, eu costumo dizer o seguinte É um smartphone de quatro rodas Tá ok? Então é muito importante Que você ao comprar uma central Android A primeira coisa que você vai fazer Vai configurar a sua Play Store Vai entrar no seu Gmail e com a sua senha Feito isso Você vai atualizar os aplicativos já existentes na central E vai baixar novos aplicativos também Tá? Então a gente tem aqui na tela inicial GPS Offline Reprodutor de música e vídeo Reprodutor de música via Bluetooth O Bluetooth onde você pode fazer E receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone Aqui é o meu celular Aqui é o meu celular Que tá conectado E que tá fazendo lá o Android Auto sem fio Essa central possui também um DSP Com 30 bandas de equalização O que vai te ajudar muito na hora De manter a qualidade de som Caso você queira fazer um som mais elaborado Você tem aí corte de frequência Saída sub E você consegue equalizar E deixar o som como se fosse um painel Já que todo mundo fala tanto do painel Tá ok? Tudo isso Com todo o entretenimento Que a multimídia pode te oferecer Aqui a gente tem o rádio AM FM também E aqui na tela Nas telas seguintes A NIMUS N1000 você corre de lado A gente tem o cardápio de apps Que são os aplicativos que já vem instalado na central Então a gente tem aqui A Play Store Lembra que eu falei? Google Maps Ferramenta de pesquisa do Google Gmail Você tem aqui YouTube Pro Que é o YouTube sem propaganda YouTube normal O GPS offline O Z-Link Que faz a função Do Android Auto E do Apple CarPlay Lembrando mais uma vez Android Auto Com fio ou sem fio CarPlay com fio Ou sem fio Também Tá ok? Deixa eu sair aqui Deixa eu ver aqui galera Que eu não Não sou expert Em Android Auto Nem em Apple CarPlay São aplicativos que Eu não costumo usar Tá? Mas Deixa eu ver onde que sai aqui Aqui ó Sair Vamos sair dele Aqui a gente tem O gerenciador de arquivos O GPS Que monitora o sinal de GPS Que monitora o sinal de GPS Netflix A gente vai instalar agora A TV online O Uber Drive Lembrando que esse cliente aqui Ele vai utilizar no Uber de 99 Tá? Então já tá o Uber Drive Instalado aqui ó Beleza? E é muito importante Pra você que é Motorista de aplicativo O que que aconteceu aqui Com esse cliente? Já tentaram roubar o celular dele Algumas vezes Então pra evitar esse tipo de coisa Pois a central multimídia Mantém o celular guardado Você consegue utilizar tudo direto Na tela da central Não sei se dá pra colocar O aplicativo do Uber No Apple CarPlay No Android Auto Tá? Mas você consegue personalizar lá O Apple CarPlay O Android Auto De repente dá até pra colocar Não tentei Mas é uma coisa que a gente pode ver Mais pra frente Eu tento num vídeo pra vocês Beleza? Então tá aí ó Centralzinha NIMUS N1000 4G Se você entrar no nosso site Vai tá lá como NIMUS 4G Tela que é OLED 4K Câmeras Full HD Se o carro não tiver a câmera original As duas câmeras vão ficar Full HD Android 12 Já atualizado Dois anos de garantia Dois processadores É o que tem de melhor Hoje no mercado galera Então pode comprar Sem medo de ser feliz Você vê O que diferencia ela da Icon Ela tem um menu Mais conservador que a Icon Mais simples Vamos dizer assim Sem muita firula Porém é um baita do equipamento Um ano e nove meses Que a gente tá trabalhando com eles Não tivemos nenhum Nenhum Equipamento Voltou pra assistência É impressionante Até brinco Quem tá acostumado a assistir meus vídeos Vai ver que eu já falei alguns vídeos atrás Já espero que agora Que eu tô elogiando Que eu não tenha problema De ela começar a dar assistência Mas nós tivemos um caso só E a gente trocou pro cliente Porque ela apresentou uma anomalia Depois de uma semana E depois descobriu-se que era só atualização de software Não teve nem que mandar pra assistência da fábrica Eu nunca mandei uma assistência Uma central Nimos Pra fábrica Pra assistência É impressionante Tá Mas Pode dar defeito galera Não é Depois não vem Ah eu comprei uma Nimos E ela deu defeito Depois de um mês Dois meses Pode acontecer Mas É difícil Tá ok Central 100% Pro gameplay Tem tela de 10 Tela de 9 Tá Tem a N500 Também Que é a intermediária Da Nimos Também um baita Do equipamento O que você quiser A gente tem galera É o que tem de melhor Qualquer dúvida É só chamar a gente WhatsApp é 011 94 700 9562 Se quiser Vem pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 088 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.insanosgaragem.com.br E aproveita Que a Nimos Tá em promoção Agora no mês de fevereiro Mês de março Volta ao normal Nada nada Dá quase 10% De desconto Logo de Mesmo parcelado Se você pagar a vista Você vai ter quase 20% de desconto Beleza? Então pensa com carinha aí Que é uma central top Nimos N1000 Qualquer dúvida É só chamar Valeu!